Rádio Deixado só mais uma e finalizada Graças a Deus. Mais uma. Rodoviária dessa. Tá vazio. Ainda não tem onde. Cheguei muito cedo. Vazio, vazio. Pra onde chegar agora? Esperando a secretária chegar ainda. Cheguei muito cedo. Pois é, galera. Chega o meu dia. Tô aqui no quarto esperando. Cheguei, se não me engano, às 6h40. Marcado pra 7h, né? Mas eu acho que a secretária chega lá pras 8h. Mas é melhor chegar cedo mesmo. Eu moro no Goiás. Fica mais ou menos uma hora. Do Goiás até a Rodoviária do Plano. E do Plano até aqui. Acho que foi só meia hora. Foi rapidão. Minha preocupação era só na hora de descer. Porque eu tava com o aplicativo. Pedi pro cobrador também. Mas tava muito cheio o ônibus. Tava tão cheio que ficava ruim pra descer. Mas graças a Deus deu pra descer. E a parada é bem diferente da clínica. Então, até que foi fácil de achar. Com o aplicativo Movit, né? Ficou tranquilo. Aí o ônibus era... Não tava escrito na frente Lago Sul. Tava escrito Barreiros. Barreiros 0.170. Alguma coisa assim. E demorou chegar também. Eu cheguei na Rodoviária. Era umas 5h15. Fiquei esperando até... 6h da manhã. E agora tô aqui esperando. Tranquilo. Só de ter chegado aqui com segurança, tá de boa. Porque andar com muito dinheiro é ruim, velho. Porque eu com medo de ser assaltado. Já paguei lá, né? Da recepcionista. Já assinei os contratos. São várias folhas. E agora estou aqui. Já troquei de roupa. Tenho que tirar todos os metais. Todas as roupas. Ficar só com essa. Uma pantufa também. Tem cachitouca. Acabei de também fazer a triagem. Que é tirar pressão. Fez umas perguntas. Se eu tenho alergia alguma coisa. Até desde que hora que eu tô de jejum. E as pulseiras em ratinhapeiro também. E agora eu tô esperando o doutor, né? Ah, assim, contato que também já tirei as fotos, né? Aí é uma foto diferente. Um e duas de lado. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Eu já despertei. Na verdade, eu tinha despertado um pouquinho mais cedo, mas eu tava com tanto sono, mano. Que eu praticamente, parecia que eu não tinha acordado, né? Eu acordei de verdade só agora. Ah, eu liguei a televisão. Mas eu tô tomando sono, né? Mas é um pouco ruim pra fazer as coisas sozinho. E no banheiro. Essa cama aqui. Que é um pouquinho alta, né? Então, o botãozinho de apertar, né? Igual de desenho e filme. Desse lado aqui. Tem os alimentos que eles colocam, comida. E controle remoto. Acho que agora é só uns cinco e pouco. Eu devo estar acordado umas três e pouco, não sei. Não dá pra saber porque eu tava sem o meu celular. E eu sei que acordei na hora que me trouxeram pra cá e na hora que trouxeram o lanche. Aí já trouxeram a janta, mas ainda não comi a janta, só o lanche. Um pouquinho mais de noite, trouxeram outro lanche. Eu não sei se preciso banho, não tomei banho ainda. Provavelmente preciso sua mão mesmo. Até porque nem pode molhar. Não, não é um dores. Dores não é dor, que eu posso dizer. É mais afiada assim. Porque tá um pouco apertado. Incomoda um pouquinho, né? Normal. E fora isso, tô aqui assistindo o desenho. Só é ruim pra ir no banheiro, pra descer da cama, né? E pedir na ajuda. Pra enfermeira. Mas a cama tem um botão, não dá pra baixar, levantar. Quando eu cheguei, eu fiquei esperando aqui no quarto, que a secretária não tinha chegado ainda. Aí quando o lanche chegou, eu fui assinar os papéis, os contratos, né? Paguei. E depois eu vesti a roupa, aí não pode ficar nem de cueca nem nada. Só a roupa mesmo. E a touca, tirar os metais, né? Vai ter uma pantufa aqui também. E na hora que... Aí depois o doutor me chamou, ele marcou no peito onde seria o corte. E depois ele me mostrou lá uns resultados lá e perguntou se daquele jeito tava bom, daquele outro jeito ele tava bom. Aí eu falei lá qual o jeito, mais ou menos. Que eu não queria o mamilo nem muito pra fora, nem muito pra dentro. Eu ainda não vi o resultado. Acho que vai ser só amanhã também. E provavelmente eu saia às 9 horas da manhã. Amanhã. Aí depois disso tudo, eu esperei que tava tendo uma cirurgia na frente. De outra pessoa, eu tava só esperando terminar. Aí quando terminou, ele me chamou. Sei lá, se já era umas 10 da manhã. Aí deitei lá naquela cama. Aí o anestesista aplicou a injeção na minha mão. E depois mandou virar de ladinho. E botaram também um negócio no meu nariz. Aquele negocinho. Aí da hora que eu virei de lado, mandou colocar o joelho no peito, né? Mais ou menos. Levar o joelho até o peito. E ficar de lado. Depois eu nem acordei. A mesma hora eu apaguei. E eu fui acordar lá na cama da cirurgia. Mas já tava pronta. E eu não tava conseguindo acordar direito. A anestesia é forte, né? Dá um sono. Tava muito sonamento. Aí me trouxeram pro meu quarto. Fui no banheiro. Tava muito apertado que eu acordei, velho. Muito. E peguei meu celular. Pra avisar todo mundo. Senão todo mundo vai ficar preocupado. Mas eu demorei pra pegar o celular. Porque tava muito sono. Agora que eu tô acordado de boa aqui. E é isso. É o resumo de hoje. Tô aqui ainda tomando soro. Tô tentando não me mexer muito. Pra não me machucar. E me cagar tudo. Não sou. Não é o primeiro soro. Acho que já deve ser o terceiro. Eu não sei quantos que são. Tomei de pirona na V também. Um remédio aí junto. Não sei nem qual que era. Porque ela não falou. Mas eu esqueci. Eu só lembra de pirona. No dia seguinte. Café chegou. Café com leite. Pão com presunto e queijo. Banana. Iogurte. A gente tem biscoitinho também aqui. Sobre essa noite. Dormi foi nada. Um negócio pontado. Um negócio pontado. Sei lá. Desfisgada. Desfisgada numa região. E umas pontadas. Foi pra dormir. Estou de pé já aqui. Meijaram indo embora. E um negócio pontado. Segundo dia, não consegui dormir direito, já tomei banho, trocaram o meu curativo, os drenos, já tirei o soro da mão também, agora só estou esperando o doutor para ir embora, ele passou os remédios para eu poder comprar e o retorno. O retorno vai sair daqui 7 dias, e depois eu tenho que olhar direitinho, que também vai tirar os pontos. Pois é, já estou em casa, cheguei mais ou menos uns meio dia, tive a alta cheira lá para as 11, mais ou menos uns 9 e pouco, o doutor foi lá no quarto, aí a enfermeira me deu banho, eu nem precisava levar minha mochila direito, só a roupa do corpo acho que estava bom, mas eu levei escova, levei toalha, nem precisou, sabonete eu não levei não. Mas ela deu um sabonete lá e até a escova eles deram, a pasta, então nem estava precisando não. Foi só para levar peso mesmo, mas minha amiga foi me buscar na porta, foi de boa, então ela me trouxe. Agora o retorno é só na terça que vem, e depois daqui uns dias também tinha os pontos, 30 dias com o colete, né, e a faixa, e é isso aí. Achei que ia dar errado porque tinha combinado com o amigo, aí de repente ele desmarcou tudo, velho, e tive que ir sozinho. Dá para ir sozinho sim, ir até a enfermeira para ajudar, mas é ruim, porque você depende sempre da pessoa para poder levantar da cama. Mas depois eu não estava conseguindo fazer sozinho, eu tenho os botões da cama, mas não é nada fácil não. Mas para quem não tem ninguém, dá sim para ir sozinho. Eu já estou em casa, né, e é isso. Porque se eu tivesse, se eu soubesse que eu ia sozinho, eu tinha planejado melhor, sei lá, eu tinha dado um pouquinho mais de dinheiro, para poder pagar mais tempo no hospital. Até porque tem que enrolar essas faixas aí, né, e trocar gás, mas fora isso, está de boa. Dá para me virar, eu se laxo com a amiga, e aí, esperar, né, passar logo esse prazo. O banho é dia sim, dia não, né, aí pode lavar só as catrins, não pode molhar os mamilos. Na terça agora eu vou tirar os drenos, e dia 24 eu tiro os pombos. Com 20 dias, você vai banhando dia sim, não, aí quando te dá os 20 dias, você vai poder banhar todo dia, mas continuam sem molhar os mamilos. Aí com 30 dias, acaba tudo, graças a Deus. Mas é, é demorado, viu, é a parte mais chata, mas depois vai valer a pena. Aí também tem a parte de usar o óleo mineral, né, só que ainda não estou usando. Porque ainda estou com os protetores do mamilo. Aí, tem que esperar tirar primeiro, aí depois ele vai me explicar direitinho. Mas tem as instruções aqui no papel que ele deu, ele também passou os remédios, né, remédio para enjôo, remédio para dor. E é isso.